Meus queridos e minhas queridas, recentemente chegou ao meu conhecimento aí uma série animada do YouTube intitulada como Teia Party Show. E aí, já ouviu falar dela? E eu confesso aqui que eu fiquei bem intrigado pelas coisas que eu vi e eu queria trazer um pouco a respeito dessa série hoje pra vocês. Bora dar uma conferida? Bom, galera, partindo do início, Teia Party Show se trata de uma série animada feita pelo canal aí chamado Hylone e que atualmente ainda se encontra em desenvolvimento com novos episódios no caminho. Nesse vídeo em questão, eu decidi analisar os dois primeiros episódios e falar um pouco a respeito do que eu achei sobre eles. Até pra tentar entender exatamente do que diabos essa série aqui se trata. Mas antes de mais nada, obviamente que o link do canal do Hylone está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, então vai dar uma conferida, se inscreve lá no canal dele pra você não perder os próximos episódios que ele soltará a respeito dessa série aqui, que vocês vão ver que tem muito mais coisa do que vocês imaginam. Enfim, bora começar! Nosso protagonista da vez é o Iapori, que é esse personagem verde que vocês estão vendo agora. Honestamente, ele me lembra um pouco um personagem vindo diretamente do universo do Sonic, né? Com essas orelhinhas e com o próprio sapato que remete um pouco aos sapatos do Sonic. Achei bem interessante esse detalhe. Até porque vocês sabem muito bem que eu gosto bem pouco de Sonic, né? Já na própria abertura do desenho, somos apresentados a alguns amigos do Iapori. Como, por exemplo, a seu irmão Dark Pori, que vai ser um personagem bem importante nesses dois primeiros episódios. Ao Junkin, o Chug, o Dub e o Pisto. E logo na introdução já dá pra gente ter uma ideia da personalidade aí desses dois primeiros personagens que eu citei, porque, bom, basicamente são duas personalidades conflitantes, né? Como se o Dark Pori fosse uma versão mais cínica do nosso protagonista, que no caso é o Iapori. Logo no primeiro episódio, galera, os personagens encontram uma rachadura na quarta parede, que no caso se trata do fundo do cenário que vocês estão vendo. E o Iapori fica extremamente preocupado com a situação, porque afinal de contas, se tivermos uma rachadura na quarta parede, vai dar tudo errado. E é aí que ele tem uma ideia digna de gênio do mundo moderno. Então vamos assaltar um banco, para juntar dinheiro, poder consertar a quarta parede e não deixar o nosso público triste, beleza? Você precisa de um psicólogo, cara. Pois é, apesar do Dark Pori não querer aderir à ideia, ele acaba sendo convencido pelo seu irmão a fazer um cosplay de La Casa de Papel. Com isso, Iapori usa a sua estratégia milenar dos ninjas da Vila da Folha para passar por todos os lasers com essa dancinha maravilhosa que vocês estão vendo aí. Para ficar melhor que isso, só falta ele fazer igual o Leon do Resident Evil 4, cara. Ia ser épico. Logo após o Iapori conseguir desativar os lasers, eles conseguem o dinheiro que vieram buscar, mas o Iapori, por total descuido e curiosidade, decide apertar o botão que ele literalmente acabou de apertar para desativar os lasers, fazendo com que eles reativem e que ambos sejam presos. Pois é, logo no primeiro episódio, os malucos já vão para a cadeia. Olha que coisa bonita, véi. Pouco tempo depois, o Iapori está tomando um esporro do seu irmão, porque, afinal de contas, eles passaram por um perrengue absurdo e ainda assim não conseguiram resolver o maldito problema na rachadura na quarta parede. Até que um dos amigos dele, o Isaac, aparece para cumprimentar o pessoal e vê que eles continuam preocupados com a questão da rachadura. E aí temos o grande plot twist do episódio. Não, não, a quarta parede está quebrada não, pô. É que, na verdade, isso daqui não é uma parede quebrada não. É só um adesivo que eu botei na tela, ó. Aqui, ó. Ai, ai, eu fiz isso aqui só para enganar algumas pessoas e, pelo menos, deu certo, mano. Vocês caíam certinho, tinha que ver a cara de vocês. Eu posso bater nele, Isaac? Pode? Pode. Obrigado. Peraí, o quê? Ai, ai, para, para, para. A cara pessoal vai brincando. Ai, meu sim, ai, ai, ai. Pois é, eu vou pedir para vocês respeitosamente digitarem F pelo Isaac aí. E com isso, terminamos o primeiro episódio. E, bom, antes de falarmos a respeito do segundo episódio, eu já devo avisar para vocês aqui que esse episódio retrata temas bem pesados e que podem gerar gatilhos para algumas pessoas, tá? Então, fica o aviso aí. E eu admito para vocês que esse segundo episódio me pegou muito de surpresa. E vocês vão entender o porquê neste exato momento. O quê? Onde eu tô? Que lugar é esse? O que é aquela coisa lá no fundo? O quê? Droga! Preciso sair daqui! Não tô conseguindo correr. Que droga! Logo de início, vemos essa criatura bizarra que até me lembrou um pouco o Uka-Uka do Crash Bandicoot perseguindo o Dark Pori, fazendo com que ele remeta a alguns momentos muito pesados da sua vida que logo, logo, teremos mais contexto do que exatamente eles são. Logo depois disso, descobrimos que tudo isso se tratava de um pesadelo do Dark Pori, pois o Iapori acorda o seu irmão na cama. Mesmo assim, o Dark Pori continua em prantos lá, não conseguindo se livrar daquela tristeza que ele teve com aquele pesadelo. No dia seguinte, quando ele acorda, ele decide sair um pouco de casa pra tomar um ar, mas acaba se deparando com famílias felizes brincando no parque e isso acaba fazendo com que o Dark Pori volte a ter aquelas lembranças tristes do começo do episódio. Logo após isso, ele volta correndo pra casa chorando, volta a se deitar na sua cama e fica em prantos, dizendo que não consegue esquecer do que aconteceu com ele. Logo após isso, aquela criatura do começo do episódio volta, dizendo pra ele aceitar a escuridão, que no caso é o próprio nome desse episódio. E que caso vocês ainda não tenham percebido, se trata exatamente de uma analogia à depressão. Pois é, por isso que eu falei pra vocês que esse episódio retratava alguns temas mais pesados e que poderiam ser gatilhos pra algumas pessoas. E esse não foi o último, tá? Então, vamos continuar. Quando ele está prestes a aceitar a escuridão, o Iapori consegue tirá-lo desse transe, mostrando que ele se importa com seu irmão e pedindo pra que ele se abra com ele enquanto ele está deitado na cama, coberto por essa entidade. E é nesse momento que entendemos exatamente o que está se passando com o Dark Pori. Iapori, eu não consigo superar o dia que nossa mãe nos abandonou. Eu não entendo como existem pessoas ruins nesse mundo, cara. Eu não entendo. E nossa mãe teve que cuidar de nós dois. Eu tinha um enorme carinho pelo vovô, mas quando ele morreu, algo dentro de mim mudou. Não consigo sentir mais nada vindo vazio dentro de mim. Eu não aguento mais essa sensação de tristeza. Eu só quero alguém que me ame. Eu não aguento mais estar sozinho. O quê? Não, não, não. Assente logo essa merda escuridão, cara. Vai logo. Vai. Vai ficar tudo bem, mano. Eu estou aqui com você. O quê? Não, 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 não. O que você fez? Agora eu vou desaparecer. Não, não, não. Logo após isso, vemos uma cena muito mais calma onde o Dark Pori é confortado pelo seu irmão, dizendo que o avô dele só queria que eles fossem felizes e que ele sempre estará do lado do seu irmão. E é com esse abraço confortante que encerramos o segundo episódio. Pois é, eu avisei pra vocês que esse seria pesado e honestamente até me pegou um pouco desprevenido. Confesso que eu fiquei meio mal assistindo isso aqui. Mas enfim. Cara, honestamente, eu vejo um potencial absurdo nessa série, cara. Ficou muito mais confirmado com esse segundo episódio que lidou com um tema muito mais pesado, de uma forma muito mais sutil e honestamente bem realista também, né? Só o fato do Dark Pori ficar deitado na cama e não querer levantar e tudo mais, né? Servindo como uma analogia pra escuridão que cobre ele naquele momento. Eu achei muito interessante e muito inteligente também. Honestamente, é até meio engraçado o contraste entre o primeiro episódio da série e o segundo, cara. Porque são literalmente os dois lados da mesma moeda. Sendo que o primeiro episódio é um episódio mais puxado pro lado humorístico do bagulho. E o segundo, um episódio muito mais sério e muito mais tenso também. Honestamente, essa série me passou uma certa vibe aí de Edds World, né? Uma série que dá pra ver que tem muita coisa pra contar, muitas histórias aí pra serem contadas de uma forma um pouco mais, digamos, sutil, mas ao mesmo tempo realista. E bom, se eu for dar uma crítica construtiva a esses primeiros dois episódios, basicamente seria em relação ao uso excessivo dos palavrões, especialmente no primeiro episódio. Pode ser que isso não agrade muita gente, mas, de qualquer maneira, eu espero que seja algo que seja mais bem dosado nos próximos episódios. Até porque deu pra ver que no segundo é muito mais bem dosado. E eu confesso que eu tô muito curioso pra saber o que o Iapori Show guarda pra gente no futuro. E com isso, galera, terminamos aqui a nossa análise dos dois primeiros episódios de The Iapori Show, tá? Eu sei que esse foi um vídeo um pouco diferente dos que eu costumo trazer aqui no canal, né? Um vídeo de história, assim, de uma série. Honestamente, é um tipo de vídeo que eu tenho muito mais vontade de trazer aqui no canal e eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo aqui também. E, novamente, lembrando, galera, o canal do Rylon está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, então se inscrevam no canal dele e acompanhem aí não somente esses episódios, como os próximos que estão prestes a vir aí. E vamos ficar de olho nas próximas histórias que ele tem pra contar pra gente. No mais, eu desejo muito sucesso pro Rylon aí, pra todas as pessoas envolvidas nessa série, tá? Eu gostei bastante, especialmente, da dublagem, da parada, né? Vira e mexe, às vezes, tem uma diferença de qualidade aqui e ali, mas dá pra ver que eles colocam tudo e mais um pouco na atuação em questão de sentimento, né? Dá pra ver que é uma série bem pessoal pra ele e eu desejo tudo de bom pra toda essa galera também, tá bom? Com isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? E eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento aqui, então muito obrigado de coração aí pelo carinho, por toda a força que vocês me dão aqui, tá bom? Beijo bem forte pra todos vocês, galera. E, com isso, eu vou me despedindo por aqui, gente. Novamente, muito obrigado mais uma vez por tudo. Valeu, falou até mais a nós e tchau!